Música Vocês já se perguntaram se são capazes de mudar o mundo? A resposta é clara, conseguimos sempre mudar o mundo, mas nós devemos começar mudando o nosso mundo, ou seja, aquele que existe à nossa volta. Há problemas que são do tamanho do planeta mesmo, mas se conhecermos as nossas capacidades, entendermos os recursos que temos à disposição, passamos a contribuir com o processo de solução. E aí estamos mudando o mundo, a partir das mudanças à nossa volta. Vamos pensar em uma situação que está afetando a vida de todos no planeta Terra, e que independente do pedacinho de terra do planeta que vocês estejam neste exato momento, também está impactando a vida de vocês de alguma forma. Um exemplo disso é o mau uso dos recursos naturais no planeta Terra e as práticas insustentáveis. Nós já aprendemos a identificar as necessidades da nossa comunidade, Então chegou a hora de provarmos que cada necessidade não atendida há uma oportunidade não explorada. E vamos nos preparar para juntos explorarmos a possibilidade de encontrar soluções para resolver os problemas identificados. É hora de botar a cuca para funcionar e propor ideias. Hum, quantas ideias? Todas as ideias que vocês conseguirem pensar. Nessa etapa do processo, não sabemos ainda qual será a melhor. Então o que faz a diferença agora é ter ideias. Uma infinidade delas. E é por isso que há um nome específico para essa etapa. Estamos no processo de ideação. Há muitas formas de se organizar as ideias que se tem. Nós vamos sugerir a vocês três caminhos diferentes, por três ferramentas distintas. Vocês podem repetir o exercício, se quiserem, cada vez por um caminho. Assim, vocês encontrarão certamente algum caminho com o qual estejam mais próximos. Como por exemplo, pensar por conta e discutir em conjunto, pensar em conjunto, discutir também em conjunto, ou pensar em conjunto e desenhar em conjunto. Agora que vocês definiram o problema e já criaram uma quantidade considerável de ideias a partir da experiência que tiveram em cada equipe, vamos começar a organizá-las? A organização começa com a classificação e o agrupamento das ideias por semelhança. Assim, vocês começam a identificar padrões e a serem capazes de sintetizar e qualificar o processo. Para organizá-las, faremos o seguinte. Vamos validar as ideias selecionadas. Neste momento, precisamos entrar em contato com o público-alvo e validar se as ideias estão de acordo com as necessidades. Esse processo é mais positivo ainda quanto maior for a nossa sensibilidade para a percepção do nosso entorno. Após organizarem as ideias e validá-las, vocês irão escolher uma ou mais de uma para serem aprimoradas e transformarem em uma solução para a demanda que vocês haviam identificado. Aqui, independente de como vocês escolheram exercitar o processo de ideação, é importante que seja uma atividade de integração e de decisão da equipe. Todos devem contribuir para apontar as ideias que possam ser desenvolvidas. Legal! E como iremos saber quais as ideias que podem ser melhor desenvolvidas? Alguns elementos são importantes e devem ser considerados. O mapa mental, por exemplo, ajuda vocês a avaliarem o grau de relação que a ideia apontada tem com o problema. Outro aspecto que vocês podem avaliar é se a ideia é executada. Tem ideias muito legais, mas pode acontecer que para serem colocadas em prática, elas precisem de recurso que não estão ao nosso alcance no momento. Depois de realizada essa seleção, vamos trabalhar na estruturação desta ideia com maior potencial observado por vocês, para que ela possa sim ser desenvolvida. Agora, vamos conhecer quais elementos precisam aparecer em uma apresentação de uma ideia, que demonstrem a descrição organizada, clara, metódica de um processo com capacidade de execução, ou seja, com viabilidade para acontecer de verdade. Uma ótima ideia sem um plano traçado não permite que enxergamos a sua viabilidade. Pelo contrário, às vezes uma ideia tímida, mas com um plano de ação bem definido, alcança todos os elementos necessários para que ela possa acontecer. Então, primem pela organização da ideia que vocês escolherem para desenvolver. Foque nas informações relevantes, naquelas que não podem faltar, pois se estivessem ausentes, comprometeriam a possibilidade que outras pessoas entendessem e enxergassem nela o mesmo potencial que vocês foram capazes de visualizar. Para isso, vamos trabalhar com a ferramenta 5W2H. A partir da visão completa das principais funções de cada componente dessa ferramenta e do relacionamento entre eles, vocês compreenderão de modo resumido como funciona a estruturação de propostas de atividades de extensão. Para a estruturação da proposta de extensão, a partir da ferramenta 5W2H, precisamos responder as sete perguntas abaixo. Se soubermos responder a todas essas perguntas, temos em nossas mãos todos os elementos necessários para atividades de extensão. Então, vamos entender por parte cada uma delas? A ideia tem que aparecer de forma clara e concisa no objetivo geral da proposta. O objetivo geral precisa resumir a ideia, ou seja, trazer de forma clara e objetiva o que se pretende fazer. Normalmente, o objetivo geral é dividido em objetivos específicos. Essa divisão apresenta o detalhamento de pequenas metas. Essas metas juntas vão atender o objetivo geral, ou seja, quais são os objetivos específicos que dão o passo a passo de como chegaremos ao objetivo geral. Esses objetivos referem-se às etapas intermediárias. Essas etapas deverão ser cumpridas ao longo da execução da atividade de extensão e devem estar vinculadas ao objetivo geral, para que ele seja atingido. A justificativa significa responder a uma pergunta. Por que estamos apresentando essa proposta? Justificar uma ação, então, será dizer a razão pela qual essa ação é importante e precisa acontecer. Lembre-se de que a coleta de dados servirá de base para vocês argumentarem e construírem essa justificativa. Uma justificativa se enriquece quando se apresentam elementos numéricos, quantitativos, ou dados concretos, qualitativos, que adem respaldo. Representa a razão pela qual faz sentido a construção da proposta de extensão. Quanto mais vocês estruturarem a justificativa, quanto mais relevantes e confiáveis forem as informações apresentadas por vocês, tanto mais defensável e mais justificável será a ideia de vocês. E aqui, temos de ter um cuidado importante. Temos que nos colocar no lugar do outro, no lugar do leitor. O leitor que irá avaliar a proposta. O leitor pode não conhecer o local em que vocês identificaram o problema, não estar familiarizado com a área de estudo ou trabalho de vocês, ou numa outra perspectiva, já conhecer muito sobre o problema que vocês diagnosticaram. Independente da bagagem de experiências do avaliador, ele terá um papel muito importante no processo de análise da proposta de vocês. Ele deverá ser crítico, questionador e imparcial. E vocês? Deverão fornecer a ele informação relevante e convencê-lo com argumentos sólidos, irrefutáveis. Mas onde encontraremos esses argumentos? Em fontes seguras, atuais, confiáveis de informação. A metodologia é a organização da estratégia. Dentro dos procedimentos metodológicos, temos que incluir toda a informação mínima, suficiente para mostrar como alcançaremos os objetivos da proposta. Quando detalhamos o passo a passo de cada etapa, a metodologia consegue dar a receita para que cada objetivo específico seja alcançado, traçando uma linha direta com o objetivo geral. Ao definir o momento em que cada etapa acontecerá e o intervalo de duração de cada uma delas, estamos respondendo a pergunta, Quando fazer? Ao dividirmos a equipe de integrantes com tarefas específicas a serem executadas, estamos dando atribuições a todos e justificando a necessidade de cada um dentro da equipe. É a oportunidade que temos de dividir as funções, de dar forma ao protagonismo de todos. Cada tarefa importa, cada pessoa na equipe importa. Quando vocês aprenderem a olhar a equipe como um time, vocês serão capazes de enxergar que sem a contribuição de cada pessoa que esteja ali, a ação não acontece dentro do planejado. Também será importante explicitar na proposta quem será o público para o qual a atividade será desenvolvida, ou seja, a comunidade externa que participará da atividade de extensão. Ao respondermos as duas perguntas anteriores, quem participa da equipe executora e quem participa da comunidade, estaremos deixando claro na metodologia com quem fazer e para quem fazer. E chegamos à parte em que teremos que detalhar os recursos que são necessários, para que nossa proposta consiga ser colocada em prática. Recurso é um conceito amplo. Já definimos o recurso temporal no momento em que dissemos que cada etapa da nossa proposta irá acontecer e qual o intervalo de tempo entre uma e outra. Outro recurso que já abordamos foi o recurso humano. Além desses recursos, temos os recursos técnico e tecnológico. É por isso que a metodologia precisa também se apoiar em elementos já conhecidos na ciência, ou seja, os elementos técnicos e tecnológicos que podem corroborar na ação planejada. O último recurso que iremos abordar então é o recurso econômico. Toda proposta precisa trazer as necessidades financeiras requisitadas para a sua execução. Então, sejam muito pés no chão na hora de propor em atividade de extensão de vocês. Para o caso de propostas que precisem de bens, vocês terão que avaliar o tipo de bem que se faz necessário. Resumidamente, significa atender a resposta. Quanto custa? Nesse vídeo, vocês viram como funciona o processo de ideação e conheceram a ferramenta 5W2H. Assim, exploraram novas ferramentas para serem capazes de alinhar os elementos necessários à construção do plano de atividade de extensão de vocês. Também, entender a importância de se ter organização para expor as ideias, costurando os elementos que as compõem, de modo que possam enxergar a construção do processo. A partir daqui, esperamos que vocês consigam estruturar um plano de ação de uma atividade de extensão. A partir daqui, esperamos que vocês possam enxergar a construção do processo. A partir daqui, esperamos que vocês possam enxergar a construção do processo. Obrigado.